E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui novamente no DesiUltimate. Eu comecei aqui equipado já, estou aí com 21 balas de SA. Rolou um PVP ali atrás, estou com 4 kills. E peguei tudo o que precisa para montar um carro, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui vai ser encontrar um carro para me montar. Tem zumbi ali na frente. E eu acho que eu vou ali para Fort Carson. É, vamos passar aqui primeiro. Eu estou aqui com uma Adventsed Toolbox também, que serve para remover as peças. E vamos estar procurando aqui um carro, né? Para me montar. Para estar andando aí pelo mapa. E lembrando que eu quero agradecer aí o dono do servidor, que é o Salvador. Ele me liberou aí uma key de premium, né? Para quem não sabe, eu sou premium aqui no servidor. E você que está assistindo esse vídeo, você também pode ser premium aqui. Basta você apertar F8 e vai digitar esse código aqui, ó. Que é o código que o Salvador liberou para mim. Ó, premium. Você coloca desse jeito aqui, ó. Premium, espaço e esse código. Vai estar aí na descrição do vídeo, ensinando. Coloca isso aqui no F8 e dá um Enter. Feito isso, pronto. Você vai ser premium, mano. Você vai nascer com item, vai poder zoar a porra toda aí. Então, nossa, está muito foda, velho. Eu estou gostando para caralho de jogar aqui nesse servidor. O premium aqui não é apelão, né? Você nasce com 20 balas de MP5, uma shotgun, uma mochila pequena e tem 13.500 de vida, né? A tela está meio escura aqui porque eu estou com 4.000 de vida. Estou sem medicamento nenhum. Então, era até melhor eu ter ido no hospital primeiro. Mas vamos montar aqui um carro, se eu achar. E aí a gente já vai para lá. E aí a gente 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 vai para lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto